Você tem um encontro marcado com o talento, com a qualidade e com a variedade das nossas produções. Eu garanto fortes emoções, boa diversão e muita inspiração. Porque a Globo chegou pra conquistar o coração de Portugal. Vocês vão curtir. Com novelas que levam você de segunda a domingo a uma viagem por um mundo de sonhos. Um brinde a você. A nós dois. Um mundo cheio de emoção e paixão. Você aceita jantar comigo? Vamos curtir histórias e personagens inesquecíveis nas melhores séries da televisão brasileira. Gosto da minha companhia. A diversão está garantida com programas de humor, que são uma verdadeira festa de alegria pra você. É isso mesmo! Tem muita ação, romance e surpresas, porque os maiores sucessos do cinema brasileiro estão aqui. Nós não somos doidos, nós somos normais. Só que ninguém acredita. E tem show de informação e estilo. Então não perca por nada. Dando dicas de comportamento, de moda e beleza. Para o seu dia ficar ainda mais especial. Olha aí, solução à vista. Atrações que trazem o melhor da música brasileira. A sua parada de sucesso. E apresentam novidades e entrevistas com personalidades e artistas consagrados. E vamos fazer-lhe companhia, por isso mesmo. Já sabe, fique por aí e não saia do seu lugar. Produções que fazem você se encantar com o brilho do nosso elenco. Nos palcos, nas telas, na sua casa. Te espero. Tudo isso com o padrão de qualidade que é a marca da programação da Globo. E você vai se surpreender e se emocionar. Uma programação que sempre se renova. Uma janela para o mundo. E chegou para divertir, para emocionar. Chegou para ficar. A gente faz parte da família também. Globo. A gente se liga em Portugal. A gente se liga em você.